Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente! Ai, tô tentando adiantar os vídeos aqui pra eu deixar tudo certo, porque logo mais eu tô indo pro Brasil, tá chegando, vai tá difícil, é muita correria pra uma pessoa só, gente. E hoje, especificamente, ainda tem que correr mais, porque hoje o maridão vem visitar. Pra quem me acompanha lá nos stories já viu essa informação, né, quando eu postar ele já vai tá aqui. Mas ele vem pra casa pra ficar aqui cinco dias com a gente, depois ele vai voltar pro trabalho dele, né, e uns dias depois eu já vou tá indo pro Brasil. Então eu tenho que adiantar aqui como posso, gente. E o vídeo de hoje, eu resolvi fazer uma make aqui com vocês, junto com vocês, né, usando, gente, produtos que eu nunca usei. Dei preferência para os produtos importados, tá? Porque eu ganho bastante produtos importados, eu tenho gravado mais produto nacional do que importado. Então eu só vou deixar pra usar nacional aqui alguns produtos que eu não tenha importado, novo, pra usar, tá? Mas fora isso, eu vou dar prioridade para os importados. Então vamos lá começar. Já apliquei aqui um corretivo na parte dos olhos, o mesmo que eu vou usar na pele, mostro daqui a pouco pra vocês, tá? Eu vou usar essa paletinha aqui, ó, da Crystal Hearts, que já faz uns três meses que eu ganhei ela, e eu ainda não consegui usar, tá? Era uma marca que eu não conhecia. Olha que linda que ela é. Ela tem essas cores aqui maravilhosas que vocês estão vendo. Eu vou começar com essa sombrinha aqui no meu côncavo, tá? É Smoke Quartz o nome dela. Ó, ela é aquele marronzinho alaranjado que eu gosto. Nossa, gente, eu já tinha visto que ela era pigmentada e já tinha tido uma boa impressão dela. Mas aplicando, eu percebo que ela é melhor do que eu pensava que ela era. Eu definitivamente não vou usar o vermelho da paleta, tá? Vamos sair um pouquinho do vermelho. Eu vou usar esse marrom aqui, que é um marrom bem escuro, mais frio, e vou aplicar ele aqui, ó, um pouquinho mais pra baixo. Nossa, ele é quase um preto, gente. Mas bora lá, aplicar ele no zóio todo. Nossa, se o marrom é assim, imagina o preto, né? E eu vou usar ele, gente. Decidi que eu vou tacar o preto na minha pálpebra inteira aqui. E agora, antes de aplicar o preto propriamente dito, gente, eu vou pegar uma dessas corzinhas aqui, ó. Deixa eu ver qual. Acho que eu vou pegar essa daqui, ó, que ela é mais vanilazinha. É o tipo de cor que eu gosto pra iluminar aqui abaixo da sobrancelha, tá? E assim, gente, agora eu vou pro preto, tá? Eu não quero fazer aquela base preta lá. Eu sei que se eu aplicar só o preto aqui, ele não vai ficar tão pretão. Mas também não quero fazer base preta com outra coisa. Então eu vou pegar esse negocinho aqui da Mahave, que é o potencializador dele, e vou pegar, gente, com o meu dedo mesmo, e um tequinho, ó. Só pra criar mais um grudizinho aqui, ó, na minha pálpebra, bem pouquinho mesmo, ó. Dando batidinhas. E aí agora eu vou pegar esse pretão aqui da paleta, bem preto, e vamos lá. Olha esse preto, gente. Mira, mira no negócio. Muito preto esse preto, muito preto. Muito preto mesmo. Eu tô chocada de ver. Tudo bem que eu coloquei a basezinha aqui por baixo, sabe, mas aqui em cima eu não coloquei. Eu coloquei só aqui embaixo mesmo, porque eu fiquei com medo de ficar mais difícil pra esfumar aqui com o marrom que eu apliquei antes, sabe? Só que ele realmente, ele é muito preto e esfuma muito bem. E o melhor, ó, eu não tô com toda essa parte aqui minha de baixo preta. Preta, preto. Então aqui não vai nem delineador, né, gente? Eu vou aplicar aqui os cílios, os puxiços, e eu vou aplicar o cílio da mesma marca, ó. Que quando eles me mandaram o cílio, veio ele aqui também, ó. Tá vendo? Eles mandaram três modelos. Esse que eu vou usar é o Judite, tá? Então eu vou aplicar aqui e já volto. Gente, eu ia grudar aqui o cílio postiço, só que eu mudei de ideia, tá? Eu resolvi pegar essa sombra aqui, ó, que é uma sombra que eu comprei também faz pouco tempo da Milani, que a Milani também lançou sombra líquida. E aí eu fui botar, botei num olho já pra ver como é que ficava. Olha só, botei com o dedo mesmo. Achei que ficou lindo. Então eu não vou deixar o olho todo preto não, tá? Eu vou colocar... Eu coloquei aqui um pouquinho na minha mão a sombra, ó. Vou fazer aqui do outro lado igual eu fiz do outro, ó. Vou dar umas batidinhas aqui no centro só, sabe? Do olho, como se fosse um pontinho de luz. Ó, bati em tudo mesmo, ó. Vai ficar um preto de fundo com o dourado por cima. Deixa eu passar um pouquinho mais do outro lado. Ai, a pessoa quer brilhar mesmo, não tem jeito, né? Tem que ficar reluzente. Não tem jeito. Nunca tinha feito, assim, um preto embaixo com alguma outra cor, algum brilho diferente por cima. Mas amei. Ficou bom, né? Então agora minha cola já tá secando. Deixa eu terminar de colar aqui e já volto pra nós terminar. Cílios aqui aplicados. Nossa, eu acho que esse aqui é o cílio... Será que a câmera vai mostrar? Ele é o cílio mais encurvados que eu já apliquei na minha vida. Eu, aparentemente, ele é feito de cabelos naturais, tá, gente? Porque ele é bem macio. E ele é muito, muito, muito viradinho. Malemar não precisa nem de um... De uma máscara aqui. Eu só vou passar um mínimo de máscara possível só no meu cílio normal mesmo. Eu não recebi nenhum lápis. Ui, o meu tá sem ponta. Eu ia usar o lápis da Urban Decay, gente, mas ele tá sem ponta. Então eu vou aproveitar que a paleta, ela tem um preto bem pretinho. Eu vou pegar um pincel chanfradinho, ó. E vou aplicar aqui embaixo, ó. Como lápis mesmo, ó. Sem molhar, sem nada. Aí já vocês já aproveitam e já sentem o drama do preto do negócio, ó. É um, acho que é um dos pretos mais pretos que eu já vi. Que isso? É uma ignorância. Por dentro e por fora. Aí depois que a gente fizer a pele, eu dou acabamento com o marronzinho, tá? Eu não vou aplicar delineador, gente, mas eu vou esconder pelo menos a colinha de cílios, tá? Porque mesmo que ela seca, ela ainda fica meio esbranquiçada. Esse delineador aqui que eu vou usar é da Helia Colors. Eu já usei ele aqui em um vídeo com vocês. Que a Jessica May que tinha comprado pra mim na loja de um dólar, né, gente? Então eu não vou delinear, mas eu só vou esconder aqui a colinha de cílio com ele, tá? Beleza. Agora a gente vai pra pele, depois a gente faz o acabamento nos olhos, tá? Esse aqui eu acho que eu já usei em algum vídeo com vocês também. Que é o Farsali novo Skin Tani. Já tinha feito meio que a minha hidratação, já fiz um... Já apliquei o serum e tudo, só que eu vou aplicar ele aqui como... Não vou dizer como um primer, porque eu acabei de lembrar que tem um primer que eu quero usar aqui com vocês. Que eu também já usei, eu estou chonada nele. Acho que já até mostrei ele em um vídeo de favoritos, mas não usei em vídeo. Mas vou usar agora. Esse aqui eu vou aplicar aqui. Ele já serve como um primer, gente. Eu realmente não precisaria aplicar um primer aqui, porque ele já tem aquela sensação de aveludado e de blur na pele. Mas tem um primer que eu quero usar, gente, que eu não me aguento. Que é esse aqui, ó. Dá... Deixa eu diminuir a luz. Ó, tem que sempre diminuir a luz pra mostrar pra vocês quando o produto é muito claro. Que é esse aqui da Pair Cosmetics. Tem várias cores, mas esse aqui é específico pra diminuir os poros, tá? E eu usei ele poucas vezes, mas as poucas vezes que eu usei, eu achei ele maravilhoso. Então eu vou usar. Não vou usar no rosto inteiro, porque eu já apliquei o da Farsali. Mas eu vou aplicar aqui, ó, na parte onde os meus poros são mais aparentes. Só nessa região aqui também. E um pouquinho aqui no queixo. O resto que sobrou aqui no queixo. Bem pouquinho. Esperar secar um pouquinho. E agora vamos para a base. A base, gente. Eu vou usar uma que eu recebi faz uns três dias. Então eu ainda não usei ela. É uma base chique, gente. É da Yves Salohan. É a Our Foundation. Ela diz que ela tem antioxidante e protetor solar fator 20. Que ela dura até 24 horas. Que ela deixa um mate perfeito. Que ela tem total cobertura e é livre de óleo, tá? Não promete ser resistente à água. Eu não sei se essa cor vai dar pra mim, gente. Mas vocês sabem que eu sou especialista em fazer a cor dar, né? Então vamos tentar. Ela parece, assim, ser um pouquinho mais clara. Já tinha dado um pumpzinho dela aqui na minha mão. Ela dá uma escorridinha. E eu já tinha passado um pouquinho aqui. Eu tive a impressão que ela ficava um pouquinho clara. Mas eu acho que... Vamos ver. Acho que ela vai escurecer um pouquinho. Vamos dando batidinha primeiro. Dá pra arrastar. Ela dá pra arrastar tranquilo, ó. Que ela não fica marcada. Se ela não escurecer, a gente faz escurecer. Não se preocupem. Não precisei pegar mais. Aquele tanto que eu botei aqui já foi suficiente. Não achei, gente. Sei lá. Ela não tem uma cobertura baixa, não. Mas já vi base mais reboco, entendeu? Jesus, parecendo fantasminha. Vamos ver como é que ela vai ficar no final, né? Apesar dela ter sentado bem, eu vou dar o acabamento aqui com a esponjinha. Porque eu sempre faço isso. É, a cobertura dela é legal, gente. Deixa eu diminuir a luz aqui e aproximar um pouquinho pra vocês verem, ó. Ela cobriu bem. Mesmo eu tendo aplicado o preto aqui embaixo, acho que o corretivo... Ele vai fazer um papel menor aqui. Eu vou pegar meio pump aqui, ó. E com a esponjinha eu vou dar uma segunda camada só aqui, ó. Que nessa parte aqui eu acho que é onde que precisa mais, sabe? O resto eu acho que não vai precisar não, ó. Aceita. De boa a segunda camada. Ela já tá adaptando a minha pele, gente, ó. Já não tô me sentindo tão branca. Mas bora terminar a maquiagem pra ver como é que sai, tá? Acho que vai rolar essa cor. O ideal seria um tonzinho mais escuro. Mas, como eu falei, a gente consegue se virar, né? Corretivo, gente, eu não recebi nenhum novo. Assim, sabe? Então eu vou usar um nacional. Vou usar esse aqui da SP Colors. Que é uma marca que eu ainda nem falei dela pra vocês. Mas pretendo falar em breve. E esse é mais escuro. Calma aí. Esse é a cor 2. Calma aí que eu acho que eu tenho a cor 1. Aqui. Eu tenho a cor 1. Nosso corretivo é mais escuro que a base. Tem que ser a 1 mesmo pra mim, gente, ó. Vou aplicar esse aqui da SP Colors. Que eu já ouvi muita gente falar muito bem dele. Aparentemente é bem sequinho. Então eu vou já logo espalhar ele bem rapidinho. Nossa, gente, que corretivo bom. Facinho de espalhar também. Cobre bem, ó. Não deixou muitas linhas marcadas. Quase nada, na verdade. Eu vou usar esse pozinho aqui da Sorme, gente, ó. Que eu tenho e amo. Esse daqui é a cor 420. É o Sheer Translúcido. Ele é menos amarelinho que o que eu usei no último vídeo. E ele é bem, bem, bem fininho. Então eu vou deixar ele aqui já. Enquanto isso eu faço o contorno. Eu recebi aqui 3 cores de bronzers da Maybelline, tá? Eu não sei quantas cores tem desses City Bronzers que a Maybelline lançou. Mas eu achei que essas cores que vieram pra mim foram bem clarinhas, tá? Veio a cor 100, a cor 200 e a cor 300. Por serem bem clarinhas, a cor 100, acho que praticamente dá pra ser usado como pó pra mim, ó. Porque praticamente dá cor da minha pele, ó. Um nada mais escuro. Então eu vou usar esse 300 aqui. Eu espero que exista o 400. Ele é meio quente, ó, tá vendo? Mas eu vou usar ele mesmo. Até que ele fica bonito, gente, como contorno, ó. Não fica tão quente na hora de aplicar. Acho que funcionou de boas como contorno. Agora eu vou pro mesmo pó da Sormé, ó. Vou fazer aquele risquinho aqui que eu costumo fazer pra deixar essa parte aqui mais marcadinha. E aí a gente aplica o pó no resto do rosto. Eu acho que eu vou usar até aquela cor 100 lá, que é a mais clarinha, ó, tá vendo? Que eu acho que me serve como pó pra varrer aqui o excesso do pó da Sormé e aplicar no resto do rosto. Ó, acho que com o contorno, com a iluminação, ó, acho que a base até vai funcionar, hein, gente? E como blush, eu vou usar, ó, essa paletinha aqui da Gerard Cosmetics. Na verdade eu vou usar ela como blush e como iluminador. Essa aqui é a Scarlet. Esse aqui como blush, ó, que é lindo, por sinal, maravilhoso. Tá bom, vai, vou finalizar com vermelho. Falei que não ia usar vermelho, mas vou usar. Só aqui pra finalizar a parte de baixo dos olhos. Quando ela mistura com preto, ela fica também quase marrom, meio vinho. Gente, essa sombra é muito boa. Ela não mancha, eu amei essa paleta. Ela não mancha, não fica esfarelando assim na pele, nada. Ela esfarela um pouquinho só na paleta, só. Ó, quase não pareceu que eu usei o vinho, que eu misturei com preto, né? Mas enfim. Máscara também não tô sem nenhuma nova, então eu vou aplicar essa aqui da Ana Schuick. Que, tipo, no dia que eu não aplicar ela, ela sai andando atrás de mim, falando, tipo, você me esqueceu, você me esqueceu. Vamos para o iluminador da Gerard Cosmetics, ó. Eu vou usar esse aqui do meio, tá? Nossa, coisa mais linda, gente. Olha isso. Eu não falei pra vocês, gente, mas pra corrigir a sobrancelha, eu também usei esse trio aqui da Gerard Cosmetics, tá? É o Brown Bar To Go. Esse aqui é o Medium To Elbony, que é o mais escuro. Tem o mais claro que esse. Eu já tinha usado antes de começar o vídeo, agora eu só tô dando aquela retocadinha básica, tá? Que mancha a sobrancelha de pó, essas coisas e tal. Então eu sempre dou uma retocada. E o batom, deixa eu ver, tem dois batons aqui da Crystal Heart. Tem um bem vermelhão e tem um nude. E aí, a gente vai no vermelho ou no nude? Vamos no nude, vai. Eu amo vermelho, mas eu já tô com meus olhos muito pá, pra não apagar os olhos. Então eu vou usar essa corzinha aqui, ó, que é a 311 Samanta, o nome dela. E está pronta aqui a nossa make, gente. Essa daqui ficou um resultado bem dramático, né? Eu amei, amei. E obviamente eu não tenho como falar pra vocês em relação a todos os produtos que eu usei, mas assim, a primeira impressão de todos foi maravilhosa. Principalmente dos produtos da Crystal Heart. Eu não sei se a Crystal Heart entrega pro Brasil, gente, mas eu tenho cupom de desconto no site deles. Eu tô muito apaixonada por essa paleta, de verdade. Achei ela, tipo, muito coringa, sabe? Que dá pra usar pra tudo. A Gerard Cosmetics, eu tenho certeza que entrega pro Brasil. Os produtinhos deles também são maravilhosos, tá? O cílio maravilhoso, o batom maravilhoso, tudo maravilhoso, assim, tipo, de primeira impressão, gente. E eu amei tudo, 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 tudo. Eu tava muito ansiosa pra usar essa paleta e, olha, eu me apaixonei real. Eu vou usar ela até profissionalmente. Bem boa, de esfumar, de tudo, não... Achei maravilhosa, gente. Quando a maquiagem ajuda, a gente termina até mais rápido. Eu fui bem mais rápida nessa. Quando a paleta não é muito boa, tal, a gente até consegue fazer. Só que tem um pouquinho mais de trabalho. Então, essa daqui eu fiz muito fácil e eu amei, amei, amei o resultado. Vou deixar fotinhos lá no Instagram também pra vocês, tá bom? E os links das duas marcas que eu tenho cupom de desconto aqui na descrição e da Octo, ali, eu também vou deixar. De todos os produtinhos que eu tiver link, eu deixo aqui embaixo, tá bom? Deixa o seu like aqui se vocês gostam desse tipo de vídeo, gente, testando produtos que eu não conhecia, que eu não tinha experimentado ainda. Porque com o like de vocês eu fico sabendo se vocês gostam desse tipo de vídeo ou não. E comenta aqui embaixo se vocês já conheciam algum deles, se vocês gostam, qual deles vocês gostam mais, pra gente também trocar as nossas figurinhas, tá bom? E, ó, mete o dedo aí no inscreva-se se você não for inscrito ainda no canal, pra dar uma força aí pro canal, ajudar o canal a crescer, tá bom? Me sigam nas redes sociais, gente. Que nas redes sociais vocês não veem suas novidades, mas também o meu dia a dia por aqui, porque eu fico tagarelando com vocês lá todo dia, o dia todo, tá bom? Todos os links de tudo aqui na descrição do vídeo, gente. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!